E aí Eu não quero mais E aí 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 que os larápios aprendem os bens. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 . 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. 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 O que é isso? Obrigado. 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 Olá, eu sou Vincent. Eu não vejo você desde... Eu não vejo. Eu não vejo. Eu não vejo eles. Não vejo. Já antes de um novo novo. O que é isso? Estou daqui, mas vou pegar aqui a propriedade Estou daqui, mas vou pegar aqui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. I'm sorry. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? A ver, o que é que é isso? Ah, velho, que essa é o que você, né? Mas você não pode fazer isso de novo. Você tem uma equipe que você se juntou com? Isso não vai ser necessariamente difícil. . . . . . . . . . Ok, eu tenho um cliente que vai tirar isso de nossas mãos. Assim que os policiais estão sem a foto, os perderam e deixem-os. Vamos lá, vamos embora, vamos embora, é milhão, é milhão. Viva aí, tá vivo? Vamos apagar, vai ser dos policiais aí. Um pouco do que faz isso de fora. Que legal. Vamos esperar que eu não vi nenhum hoje. Era só entregar, vamos lá. Um ouro ali, rapidão, certo, rapaziada. Ele é ouro. Tá bom eita. Tá bom eita. Tchau. Só apertar o conto, pô. Pô, 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 pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. A 2 A 2 acerta 8 A 2 acerta 2... A 2 acerta A 3 acerta A 3 acerta A 3 acerta A 3 acerta Golur X-China Pega esse baixo... Chegamos, chegamos Não é assim não Não é assim não Estão... 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 Em... Estão... Estão... Olha aí, pega a mão. Simão, olha aí. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e ele vai encher e aí e aí oi 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 Obrigado. 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 Por favor. Faz uns dias que não colo lá para ver como está. Ah, tá aí. Não entende, não é isso? Olha. É. 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 Tiga pra lá, ô doida. Tiga pra lá, ô doida. Tiga pra lá, ô doida. Cuidado aqui. Tiga pra lá, ô doida. Tiga pra lá, ô doida. Tiga pra lá.